De um modo geral, as pessoas têm a falsa ilusão de achar que ter fama é a mesma coisa de ter muito dinheiro disponível para sempre. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, não é? E como prova disso, no vídeo de hoje, sem enrolação, nós vamos mostrar mais alguns cantores famosos que perderam tudo e ficaram pobres. Assiste o vídeo até o final porque você vai se surpreender. Então, galera, eu sou o Diogo e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário. Ah, me segue lá no Instagram também que é Diogano com 3 horas no final. Tá beleza? Então é isso, bora lá. Número 5 Valdique Soriano Valdique Soriano foi um cantor e compositor brasileiro, ícone da música classificada como brega. Ele foi ícone do estilo brega nos anos 60 e 70 e responsável pelos sucessos Eu Não Sou o Cachorro Não e Tortura de Amor. As suas músicas se caracterizavam por tratar de relações amorosas, traições e de dor de cotovelo. Antes de ingressar na carreira artística, Valdique Soriano trabalhou como lavrador, engraxate e garimpeiro. Valdemar da Silva Soriano Sobrinho, filho do cantor e compositor Valdique Soriano, afirmou que o pai faleceu pobre durante a entrevista concedida ao domingo show da TV Record. Segundo Valdemar, o pai deixou apenas os direitos autorais das músicas e que hoje são alvo de uma disputa pela família. Abre aspas Valdique Soriano morreu em 2008, aos 75 anos depois de ser internado no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, onde tratava de um câncer na próstata. Número 4 Ser Gay Destaque na década de 60, Ser Gay foi um cantor e compositor. Apesar de nunca ter obtido um grande sucesso comercial, ele é considerado uma lenda do rock brasileiro e também um precursor brasileiro do visual andrógeno em shows. Ele fez muitos shows importantes, ganhando então muito dinheiro em sua vida. Em meados dos anos 60, Ser Gay começou a se tornar conhecido no Brasil, cantando com o grupo The Youngsters, uma das bandas de apoio de Roberto Carlos. Ele chegou a cantar em Dois Rock em Rios, em 91 e 2001. Nos últimos anos de vida, o roqueiro Ser Gay passou por momentos difíceis em sua vida. Além dos problemas de saúde que enfrentou, ele estava afundado em dívidas. Ele vivia apenas com a aposentadoria de um salário mínimo em Saquarema, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao programa do Gugu na Record, ele confessou em 2016 que o valor não era suficiente nem para comprar comida e pagar as contas. Ele faleceu em 2019, aos 85 anos, devido a uma falência múltipla dos órgãos. Número 3, Marcos Antônio. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Marcos Antônio foi um dos cantores gospel mais bem sucedidos da sua época. Ele era campeão em vendas de discos, sem falar que a sua agenda era muito disputada, sendo o cantor gospel mais famoso do estado de Pernambuco. O cantor era tão popular que chegou a ser deputado federal, vencendo a eleição de 2006, e sendo, durante quase duas décadas, uma das principais referências da música gospel no Brasil. Com a fama de mulherengo e alcoólatra, o cantor logo foi banido da Assembleia de Deus do estado de Pernambuco, vindo se refugiar na Paraíba, onde em 2010 se candidatou a deputado estadual e perdeu. Nos últimos anos, o cantor já foi visto em diversas cidades do Nordeste vendendo seu CD por preço de banana em um carro Fiat Palio. Hoje, ele tem 59 anos. Número 2, Rafael Willia. Quem tem mais de 40 anos vai se lembrar da banda Polegar, que teve um estrondoso sucesso na década de 80. Rafael era um dos integrantes do grupo e chegou a ter uma grande fortuna. Porém, infelizmente, o rapaz teve uma época obscura em sua vida, quando caiu no mundo das drogas e se envolveu em diversas polêmicas. O cantor pegou pesado e chegou até a usar crack. Em entrevistas, ele já contou das vezes que morou nas ruas e nas favelas. Ele relata que teve pelo menos nove overdoses. Torrei tudo, o que eu tinha, o que eu tinha e o que eu não tinha, né? Então, eu torrei além de torrar dinheiro, eu troquei roupa, eu troquei tênis, eu troquei joia, eu trocava tudo que valia alguma coisa. O comportamento de um dependente químico, de um lawyer. Então, eu tive nove overdoses com parada cardíaca, entendeu? Quando eu parei com as pedras, eu tava fumando 70 pedras de crack por dia, entendeu? Nem comia, né, cara? Nem comia. Não, não comia nada. Eu comia de 5 em 5 dias, de 10 em 10 dias. Aí, minha mãe me pôs pra fora de casa e eu falei, ó, beleza. Peguei as duas balinhas que tinha lá, já atravessei a rua, fui numa favela, troquei tudo e virei morador de rua. Passei 6 meses morando na rua, né? E roubando, traficando, né? Fazendo tudo pra... Ao contrário dos outros nomes nessa nossa série, que não conseguiram melhorar sua vida, após várias detenções e tratamentos, o músico conseguiu dar a volta por cima e ganhou visibilidade novamente ao participar do reality show A Fazenda. Além da visibilidade, ele faturou o prêmio principal de 1 milhão e meio. Hoje, ele está sóbrio e vive como um influenciador digital. Ele tem 49 anos. Número 1. Donizete Camargo. Donizete Camargo é um cantor sertanejo muito conhecido pela música galopeira. Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu vou... Ao longo da sua carreira, Donizete Camargo conquistou dois discos de ouro entre os seus 18 projetos gravados e lotou shows por todo o Brasil. A música galopeira, por exemplo, foi interpretada por grandes nomes da música brasileira, como Chitãozinho Chororó e Zezete Camargo e Luciano. Ele também recebeu prêmios internacionais. Além disso, o cantor trabalhou na Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes e comandou o especial sertanejo na Rede Record. Ele foi um dos primeiros artistas sertanejos a cantar no Fantástico da Globo. Devido à crise e à sua falência, o cantor sertanejo Donizete Camargo chegou a procurar um emprego no programa especial Sertanejo na Rede Record, onde ele trabalhou no passado, porém, o artista não obteve sucesso. Sendo assim, ele recorreu ao auxílio emergencial do governo. Eu vou ser sincero, o auxílio emergencial foi só realmente para me dar uma ajuda para colocar comida em casa. O cantor sertanejo declarou que foi à falência e trabalha como motorista de caminhão para a prefeitura de Piracicaba, cidade onde mora no interior de São Paulo. Ele tem 52 anos. Era para você. Eu trabalhando como caminhoneiro me deu uma vida muito digna. Por quê? Porque eu não tinha sustento da música. A música parou. E as contas não param de chegar, mas o dinheiro acaba. Você entendeu? Então eu tinha que fazer. E não tinha data para voltar, né? E não tinha data para voltar. Não foi uma coisa assim. Não, vou ser bem sincero para você. Eu estando trabalhando como caminhoneiro me deu uma dignidade, porque as minhas contas foram honradas. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam de mais esses cantores que acabaram perdendo tudo? Quem que você gostava? E quem que você acha que não merecia isso? Diz aí sua opinião nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.